Ainda bem que nós não vamos falar de geografia, né? Na verdade, eu gostaria de saber... Na verdade, como esse podcast aqui é uma parada muito louca, eu gosto de saber, porque, mano, eu gosto de saber de bagulho doido. Como foi participar do Masterchef? Já gosta de poupar? Já, sim. Já, né? Gosto de bagulho muito louco. Com areia, assim? Com areia. Com areia. Sem cuspir. Nada? Nada. Diretão. Eu quero saber desse... É combinado, eu já vim emendando. É combinado, não é? Vocês estão muito acostumados que vocês não é combinado. Já tá vindo com o discurso pronto, né? Não quer estourar. Só que é combinado, né? Só quero ter corte muito bom. Se é combinado, eu não sei, velho. Comigo não foi. Então, foi legal. Foi bem legal. Foi meio maluco, na verdade, né? Foi uma coisa, assim, totalmente fora do que eu esperava. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente do que aconteceu ali. Sabe aquele lance de surto coletivo, velho? Pra mim parece... Quando eu olho pra trás, eu lembro do Masterchef, pra mim parece que meio um surto coletivo, assim que eu participei... Caí meio de meteoro ali, cara. Mas pro ruim ou pro bom? Pra as duas coisas. Tanto pro bom quanto pro ruim, cara. Velho, eu sempre cozinhei, sempre tinha vontade de participar do Masterchef. Participar do Masterchef foi um sonho, uma frustração e uma alegria, uma tristeza. Até hoje eu não sei falar se foi muito bom ou se foi muito ruim, entendeu? Teve coisas boas e coisas ruins que aconteceram ali, né? Mas foi... Como experiência, ter participado foi legal. Mas pra mim valeu a pena, foi muito bacana. Agora você vai perguntar por que que eu tô falando tudo isso. Eu quero saber o bom e o ruim, porque eu quero saber as histórias todas. Pontos, positivo e negativo. Se você quiser começar, na verdade, de como foi, se você pediu pra participar, se você recebeu a proposta, como que funciona isso? Na verdade, eu não sei se tem alguém que seja convidado pra participar do Masterchef ou não. Na minha edição, ninguém nunca falou sobre isso. Pra participar do programa, por via de regra, você tem que se inscrever. Então tem um formulário na internet que você se inscreve e manda um vídeo. É um formulário ali que parece uma redação do Enem, porque você fica três horas preenchendo aquele negócio. Big Brother é assim também, né? É coisa pra caralho o que você escreve ali. Demora muito pra escrever. E eles entram nos detalhes muito fodas, assim. Tipo, o que você gosta de comer e por quê? O que você gosta de cozinhar e por quê? Escreva três receitas que você gosta de fazer. Você escreveu o que nessa? Você lembra? Nossa, velho. Não lembro, cara. Não lembro. Mas também ninguém quer saber disso, né, Guilherme? Beleza. Não lembro. Faz tempo, mas não lembro. Aí depois você vai passando as seletivas, né? No nosso foram quatro seletivas. Depois disso você vai lá cozinhar com uma equipe de gastronomia do programa. E passou por essa. Era uma outra... Era uma simulação de como o programa funcionava num colégio técnico. Depois tem entrevista com psicólogo. Teste psicotécnico. Aí depois você vai pra TV. Depois você ia pra TV pra disputar o Avental. Então, assim... Caralho, maior de coisa. Dentro desses testes todos, então, você podia ainda ser recusado, então? Sim. Até o último. A gente sai fora antes? Cara, da minha edição foram 34 mil inscritos e entraram 19 pessoas. 34 mil pessoas? 34 mil inscrições. Essas 34 mil inscrições fizeram o teste? Não. Ah, tá. Foram 34 mil inscrições online. Aí depois eu não sei pra quanto caiu, né? Já na primeira leva, assim, entendeu? Mas na segunda seletiva, que é essa simulação do programa aí, a gente imagina que tinha 120 pessoas. Que é bastante gente. Que já é bastante gente. Entendeu? Da primeira, da inscrição pra segunda seletiva, de 34 mil já cai pra 120. Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Gosto de Campinas pra cá, rapidão. Rapidão, velho. Rapidão, uma reta só. De helicóptero. Pode encostar, você vê que você quer encostar. É só puxar um pouquinho aqui? É, você quiser encostar, pode deitar aí. Aí, ele vai onde você for, caralho. Beleza, vou trazer ele bem pertinho. Agora fechou. Cara, então... Foi... É difícil de entrar, cara. Você acha que... Às vezes eu achava... Eu falava, meu, isso daí é a maior barba, né? Que é a maior barba. A galera é tudo combinado, né? Eu achava que... Quando a gente tá de fora e não conhece o esquema, né? Você acha que rola um convite, rola... Sei lá, alguém que conhece alguém que... Conhece um produtor. Que conhece um produtor, que coloca lá dentro e tal. Mas não, o bagulho é sério. O negócio pra entrar ali é... Pauleira. É pauleira mesmo. E, por exemplo, assim, eu assisto algumas coisas. A minha namorada que gosta de assistir, eu vejo com ela. Todos os pratos que eles falam... Não, tem que fazer tal prato. E a galera sabe fazer. Tem um briefing de prato que você vai fazer antes? Ou realmente você precisa saber fazer tudo? Na verdade, você não precisa saber fazer tudo. Não tem briefing. Não tem briefing nenhum. Você chega lá e... Tipo... Faz. Foda-se, entendeu? Faça. Só que... Quando começa o programa, vamos dizer... Eles dão uma orientação assim. Estude as bases. Então, base de molho, base de cocção, né? Como que os... Os diferentes tipos de cocção de carne. Diferentes tipos de cocção de peixe, entendeu? Uma massa. Uma massa de bolo, né? Pra você entender o básico. A base, né? Disso daí, você consegue ramificar pra uma série de coisas, né? Então, assim, lógico que tem coisa que você chega ali... Você fala, meu, eu não tenho a menor fucking ideia... De como faz isso. De como faz isso. No segundo programa, no segundo episódio da minha temporada, eu quase fui eliminado. Porque era churros. Putz, então... Cara, eu odeio churros, cara. Aí é só, né? Que frase, né? Eu odeio churros. Cara, eu odeio churros. Eu odeio tudo que é massa frita. Churros, donuts, sonho... Coxinha. Não, coxinha, velho. Aí também é sacanagem, né? Essas coisas... Não, mas... Mas é aquelas com nervo. Quando você morre, tem um nervinho. Ah, foda-se. Coxinha até ruim é bom, velho. Ah, né? Mas as coxinhas... Na minha rua tem a tia de Leus, um tempero do pelo do gato. Não, não. Aí é gostosinho. Pô, mas é isso que dá o sabor, cara. É a chapa sem lavar. O óleo antigo, velho. A tia dizia, mano, sai, cara. Sai, 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 cara. Isso tem o gato pulando enquanto faz a massa, cara. É a vitamina M, né? Do micróbio que fica ali, cara. Vitamina M o quê? Do micróbio que fica ali em cima. É isso mesmo. Vitamina M do micróbio. É, foda-se. Cara, você tem que saber alguma coisa. Alguma coisa você tem que saber e tentar fazer, velho. Porque... Tem uma noção, né? Assim, tem coisa que eles dão uma dica muito por cima. Assim, ó, quem sabe fazer tal coisa consegue fazer isso. Entendeu? Entendi. Então, você pesca, mas tem que parar pra pensar. O X da questão do Masterchef, que ninguém... Que a gente só sabe também depois que é eliminado e depois que você fica assistindo. Fala, pô, se eu tivesse parado cinco minutos pra pensar, eu teria feito. Entendi. Porque o tempo que eles dão é mais do que suficiente pra fazer. Porque isso é tudo testado. Então, é que o programa, quando a gente entra pra participar, nós somos telespectadores, né? A gente assiste o programa, é fã do programa e quer participar do programa. Você não para pra pensar na dinâmica do programa. Pô, se tem aquela prova, é porque alguém testou aquela prova. Se alguém testou aquela prova, o cara é profissional. Então, se uma prova, por exemplo, tem 45 minutos, o cara que é profissional, ele faz essa prova em 30. Ele ainda te dá, com certeza, por se tratar um programa amador, ele vai dar um tempo a mais de lambuja pra você aí, pra você fazer cagada, entendeu? Pô, desse tempo, para cinco minutos e pensa. Pronto. Não precisa sair no desespero. Pra fazer qualquer coisa, não pra tentar fazer e ficar inventando bobeira. É tudo questão de pensar, cara. Então, só que na hora que você tá ali, né? Tem a pressão. O negócio começa a apertar, você não pensa. É um programa muito mais de cabeça, de psicológico, do que de técnica, de conhecimento. Lógico que conta, mas... Então, essa seria, por exemplo, uma dica pra um cara que quer se inscrever agora, seria isso. Parar e não ficar tão desesperado com o tempo. Para, pensa. Não se inscreve. É que, assim, se você passou por cinco seletivas pra estar ali, alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa viram em você pra estar ali. Quem que é os jurados, assim, que falam, ó, você vai passando, é uma equipe que fica só analisando. É uma equipe. Nas seletivas, você disse, é uma equipe. Tem nada a ver com... Jornalista, produtor, equipe de gastronomia, tal. Não, os três chefes, eles não se metem. Eles participam só depois na parte do avental e dali pra frente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que essas pessoas, tipo assim, olha só o que você vai... A sua maneira de cozinhar e tal, ou será que tem uma parada de personalidade? Será que esse cara é meio esquentado? Ele vai... Não, deve ter. Deve ter uma parada assim, né? Cara, assim, eu não posso afirmar porque eu não faço parte da equipe de produção, eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Mas deve ser, com certeza. É um programa de TV. Você concorda que se os caras pegarem assim, não, pô, o Fernando é um cara super técnico, por exemplo. O Fernando é um cara técnico. Se eles pegarem mais dez caras técnicos, o programa fica uma bosta. Uma bosta. Tem que ter um esquentadinho ali, um aprechado. É uma puta chatice, né? Cara, pô, o nego que só sabe cortar bonitinho. Ah, não, pô, o Fernando é um puta personagem, é um palhaço. Eles pegam mais dez palhaços, vira zorra total. É, sim. É, então, eu acho que eles, como é um programa de TV, né, eu acredito que o Masterchef, ele não seja uma competição culinária. Lógico que ele tem a competição como tema, né, mas é um programa de TV. É um reality. É um entretenimento, cara. Ainda mais nessa edição que tá rolando agora, a gente vê que não necessariamente quem cozinha melhor ganha, até porque você também tem o dia bom, o dia ruim, enfim, né, tem um monte de dinâmicas no programa ali que... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.